Música Fala aí galera, bem vindos mais uma vez ao canal 3K Quem fala com vocês é o Igor, tamo aqui de volta moleque no Super Mario Maker Tá ligado né Não toque os tanukis Que é um tanuki Que que é um tanuki Não sei o que que é um tanuki Fabio e YT Provavelmente ele tem um canalzinho Ah, essa folha é um tanuki Provavelmente hein Ah tá, se eu pegar aquele tanuki ali eu não passo aqui Morou? Fudeu neguinho Fudeu som Fudeu som Vamos nessa Caralho, tanuki está no fudeu som Ai, que merda Ah tá, na real eu tinha que sobreviver aqui Pra fazer o que ó E agora? Caralho, que susto Tá, mas aí eu não tenho como passar ali Eu vou ter que me matar Caraca, maluco É um bagulho gigante ali, você viu? Vamos lá Vamos dibrar todos os tanuki Ai caralho Ok Ok Não Vi merda hein Vi merda hein Beleza Cadê? Peguei moeda nessa porra Peguei né Tá ali duas, é verdade Eu nem Lagou meu cérebro Ok, próxima fase Caralho Morri Eita Não Caraca Essa musiquinha de aqui tá tudo bem Só que não tá Ai caralho Mudou o tempo Errei só um pulo neguinho Boa Aí sim Caralho Fã 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 Ok Próxima fase Cara, tem mais um montão de viado Tá Esse aqui é bem tranquilo né Vamos combinar Ah, não acabou né Puta que pariu Vamos Vamos pra vala Ok Isso aqui é rapidez hein Eita Eita Caralho Isso aqui vai ser pico Ah, não Porra É possível passar nesse último aqui Cara Esse vai ser muito ruim Não, até que foi Foi, beleza Não acabou Calma aí Como é que não acabou Não acabou Não acabou Não acabou Não acabou Não acabou Agora sim Gostei Não acabou Não, mano Infinito Essa merda Cara Caralho Beleza Vamos nessa Que legal Que divertido Falta mais uma porta Porra Surprase Motherfucker Surprase Sur Peguei mais uma ainda Surprase Ok Ah, não pegou Não Maldição Ruim De cap Vou pegar os potos Pelo menos Danada Caralho Viado Vai tomar na bunda Gigante Maloca Que bagulho tosco Isso aqui Cara Eita Consegui Consegui Padrão Neguinho Padrão Falta só Três Agora Agora São só Os canos As portas já acabaram Agora os canos Vamos de cima Pra baixo Vamos lá Você primeiro Bandido O que é isso aqui Caralho Isso aqui é bagulho doido Isso aqui é bagulho doido Isso aqui é bagulho doido Eita Porra Marinha Bagulho doido Eita Boa neguinho Ah Não foi tão difícil Vai Não foi tão difícil Beleza Vamos agora Pro cano do meio Cano do meio Danada Cano do meio Tá no curtinho Né cara Não dá nem pra brincar Ih rapaz Calma Ah Viado É eu Já que eu me mato Aqui Que legal Adeus Mundo cruel Ok Ok Beleza Moleque Ah tá Ah legal Agora tem que descer Que divertido Porra Fiquei triste Subir Descer Triste Triste Aqui vai ser pia Como é que eu vou descer aqui Descer moleque É isso Jogador de Mario Porra É muita precisão Nesse dedo Neguinho Olha doido Agora o último Agora é pra tirar o 10 Hein Caralho Correria Ah Deu tudo certo Que coisa legal Passando de primeira Nesse aqui Para Contamina menina Quem inventa Eu invento Certo Mas eu tô de estrela Eu tô de estrela Neguinho Eu tô de estrela Tranquilão 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 Musiquinha Chata Da porra Adeus Ó o nome dessa Scroll Jump Easy Vamos ver se é easy mesmo Caralho Maneiro Maneiro Não dá pra mexer É só pular Ok parece Ah Esse aqui Esse aqui é foda Esse aí é foda Provavelmente vou precisar Eu Ah Vixe Não é de vez Porque na real É só apertar um botão Vamos combinar No tempo certo Mas é só apertar um botão Opa pulou Eu nem acredito Boa Jogador de Mario Tocha acabou? Acabou não Tem mais Ih rapaz Agora é buve 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 negu Agora sim Ih rapaz Agora tá com brasa Jogador rapaz Boa Que isso Também não é menina Turutu Turutu Adeus Here we go Black não tem como Essa face ser ruim Beleza Não tem como Você tá ligado Isso aqui é um meme Poco velho Mas você tá ligado É meio ruim A música é meio fodida Caralho, não vi isso, moleque Juro que eu não vi aquela estrela da morte ali Eu vou te falar que dá pra falar direto, hein Acho que dá Bem direto, foda-se Porra Ai, caralho A porta tá ali, moleque A porta tá bem ali, cara Meio ruim a música Tá meio fodida Tá meio fodida essa música aí, infelizmente Moleque, Red Hot Chili Castle Red Hot Chili Castle Fufufu, neguinho Ai, caralho Eita Como é que eu resolvi esse problema aqui Tá, tá, beleza Eu sei Beleza, calma O bagulho aqui vai ser prestar atenção pra caceta Piru Tem que derrubar isso, né Ok Ai, caralho Ai, diabo Tá Beleza Tem que trazer o seu tirebão dali Merda Ah, mas eu achei uma contamina menina aqui Muito útil, extremamente útil Fique de bobeira Como essa merda é útil Não vou te dar o prazer De me ver morrer Eu vou dar um start over Visto Blu, 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 blu Porra Ai Com medo daquela merda ali Atirar em mim Fufu Olha aqui Que legal Que legal Que eu desculpe Pingão Fufu Fufu Não pulou Se arregaçado É um arregaçado Ih, tem como voltar Eu me matei Porque eu sou Não tem como voltar Tem como voltar Eu me matei Porque eu sou burro mesmo Não me matei também Eu dei um start over O que é muito diferente Crão, crão, crão Porque eu sou um burro Caramba, sei que eu fosse dado Boa Tenho muito cuidado Vamos passar pra cá Aqui não tem nada Então Ok, então precisamos aqui do grugru Não é um grugru Olha que divertido As metas pegam O que vai acontecer O que? Tá Ah, tá Merda Ok Esse aqui é um grugru Ah, que danada E agora? Tá, deve ser pra descer, né? Por favor Pra cá, bonito Nossa, quase que eu caí na lava Eita Fum, fum Opa Porra Claro que eu ia tomar no meu cu Calma Calma que a bandeira tá bem ali Vai tirar Merda Não Eu errei horroroso aqui Errei de novo Ai, caralho Olha onde eu consegui morrer Ok, tô de volta Caralho Cara Não sei o que dizer, né? Essa que eu não sei o que dizer não, moleque Essa daqui Essa eu fiquei sem palavras Vamos lá Pelo amor de Deus Aham Ok Pelo menos esse aqui morre Ah, errei, moleque Tem pra ver Bosta Pô, esse bicho aqui é chatinho pra caralho, hein? Atrapalha levemente Ah, droga Boa Agora eu posso até morrer Que beleza Que divertido É, mano É É Que tranquuridade Porra Demorei a pensar Felizmente nós temos aquele save deliqueada ali né, mulher Ai ai, ai vingilou, vingilou, vingilou Porra não pula mesmo não Mario Caraca maluco Tudo bem Caralho, caralho Essa aqui vai ser complicada, hein Essa descida vai ser complicada Porra nenhuma, era só desse rápido Ai, viado, foda-se Ai, surpraise Ok, tá tudo correndo muito bem Agora eu tava esperto Ok, ok Não, não, não Dormir fodeu, né Dormir fodeu, bandido Ok, tamo bem de novo O bagulho é aqui Boa Caraca Ah, moleque, delícia Delícia Ih, rapaz, coraçãozinho Dormir fodeu, coraçãozinho Eu não curti Caralho O que eu tenho que fazer? Ah, eu tenho que sentar ali Ah, tá, beleza Vamos nessa Será que alcança? Aí que tá, né Alcancei Ah, tá Agora tem o mais alto Beleza Delícia O que é isso? Não, eu vou comê-lo Preciso do Grugro Vem, Grugro Vem, danada Eu não alcanço aquele ali ainda Tem que pegar aquele ali Daquele lado Ok, vai Meio sinistro, hein Eita Boa Ok, agora tem o mais alto ainda Boa Boladão de amor, neguinho Segura essa Que jogador de Mario, rapaz Adeus Tem cara de automático Isso aqui, vai Vamos ver Eita Baneiro Acabando já, né Nossa Perfeição insana Very good Very good Curtei Curteiram Quer amendoim? Verdinho? Delícia Wow Digo Digo G Si E No Oh Even E Que Se E E E E E E E E Ok. Manero. Foda esse cano desconectado, né, meio escroto Enfim, vambora, maneiro Então é isso, galera, eu vou ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, esqueçam de se inscrever aqui no canal Dá o like para os seus favoritos E dá uma olhada aqui na descrição, beleza? E já segue no Twitch, cara, que é o segundo link aqui na descrição Porque o primeiro é aquele que, né Se você estiver se sentindo extra generoso hoje Você pode se tornar um apoiador, um sócio Aqui do canal, pra ajudar A manter essas paradas aqui funcionando Beleza? Então é isso Mais uma vez, muito obrigado por terem assistido Até a próxima, tchau, tchau